O julgamento da morte quis, o presidente do STF, Luiz Fux, derruba a decisão que impedia a prisão dos condenados no júri. A informação chega de Porto Alegre, Fernando Zanuso. Na decisão de sete páginas, Luiz Fux justifica que o tribunal do júri é soberano e que há fato de provas contra os réus. O magistrado salientou que o habeas corpus causa lesão à ordem jurídico-constitucional, à ordem social e à segurança pública. Poucas horas depois do despacho, o vocalista da banda, Marcelo Jesus dos Santos, se apresentou às autoridades de São Vicente do Sul, no centro do estado. O dono da boate, Kiko Spor, também se entregou após fazer um vídeo em redes sociais. Resolvi o que eu tenho que resolver para tentar ficar um pouco em paz também. Eu realmente estou cansado. Junto com Mauro Hoffman e Luciano Bonilha Leão, eles foram condenados a penas que variam de 18 a 22 anos e meio de prisão, por 242 homicídios com dólar eventual e mais 636 tentativas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul considera a decisão acertada devido à repercussão e gravidade do caso. Um dos promotores que atuou no júri, Davi Medina, comenta. E o Supremo Tribunal Federal, ao caçar a liminar concedida no habeas corpus, reafirma a soberania do tribunal do júri. Existe uma regra processual que diz que toda condenação do júri que for acima de 15 anos deve gerar uma execução imediata da pena. Por quê? Porque os jurados são soberanos. Ou seja, não se modifica, nenhum tribunal modifica uma decisão do júri. A Associação de Vítimas da Boate Kiss recebeu a decisão com tranquilidade. Os advogados de defesa dos quatro réus analisam a decisão do Supremo Tribunal Federal e prometem recorrer, inclusive para tentar anular o julgamento. De Porto Alegre, Fernando Zanoso.